Olá querido telespectador aqui do nosso canal de cada dia, hoje estamos aqui para um quadro um pouco mais formal que vai ser um quadro de curiosidades que eu quero tentar ver o que está dando certo agora no YouTube, então vou jogar vários vídeos aleatórios assim, tipo uma coisa maior nada a ver com a outra, para ver o que está dando certo. Então hoje 5 curiosidades do Playstation 2, bora! Todo mundo teve seu Playstation 2 para poder jogar aqueles jogos mitos, o God of War, GTA San Andreas, GTA Vice City, Crash, vários jogos mitos e claro que ele foi o console mais vendido da história. O Playstation 2 vendeu nada mais nada menos do que 155 milhões de cópias, é um número bem alto. O Playstation 2 teve alguns acessórios, um dos mais legais era o Aitoy, que era tipo um sensor de movimento, tipo uma beta assim do Kinect ou do PS Move, é PS Move o nome daquilo? É PS Move o acessório do Playstation 3. Também teve pistolas mano, pistolas para você poder jogar era muito louco jogar com pistola no Playstation 2. E também a famosa guitarra do Playstation 2, mano jogar Guitar Hero com aquilo era muito louco. Também teve vários outros acessórios, teve microfone se eu não me engano, teve uma bateria, o microfone eu nunca entendi direito como funcionava, mas... Tá. Sabe Netflix, o melhor serviço para você poder ver séries, filmes e o caralho? Também teve uma versão dele para o Playstation 2, era só você colocar o CD no console e ligar o cabo de... rede. E pronto, você podia assistir Netflix direto do seu Playstation 2. E se eu não me engano também teve a PSN para o Playstation 2, mas não durou muito tempo. Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando sobre a PSN do Playstation 2. Sabe aquele momento que você ligava o console e ficava torcendo para ele não travar? Então tinha várias torres na introdução, e as torres iam surgindo conforme você criava save games. Quanto mais jogos você salvava, mais torres e a altura delas iam aumentando se eu não me engano. Mano, era muito louco. Dava mó medo essa tela, você botava para ligar o console e ficava não trava, não trava, não trava, não trava, não trava, não trava. Não trava, não trava, não trava, não trava, não trava. E quais são os 5 jogos mais vendidos do Playstation 2? Você me pergunta, eu vou te responder. Em 5º lugar, Gran Turismo 4, que é aquele jogo de corrida mal loucão lá. Até tem o William, mas eu não cheguei a jogar muito. E ele vendeu nada mais, nada menos do que 10 bilhões de cópias. Em 4º lugar, o Revolucionário GTA 3 com 11 milhões de cópias. Eu não cheguei a jogar muito GTA 3, até tenho na Steam, mas eu não joguei. Em 3º lugar, GTA Vice City com 14 milhões de cópias. Em 2º lugar, Gran Turismo 3 com 14 milhões, 890 mil vendas. Em 1º lugar, o delicioso GTA San Andreas com 18 milhões de vendas, mano. E essas vendas são só dos jogos originais, mano. Imagina os piratas, GTA San Andreas vai lá para 50 milhões, sem exagero. E é isso, se você gostou desse estilo de vídeo, quer mais vídeos assim, comenta aí, deixa seu like. Vamos tentar chegar em 130 likes, vai, no primeiro dia, bora lá. Aí na descrição tem a minha network, que é a Curse. Tem meu Facebook, meu Twitter, beijo e o caralha4, então dá uma olhada aí na descrição. E é isso aí, tchau. E é isso aí, tchau.